Fala torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos, eu sou o Edu Canelas e vou te levar pra pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina nesta tarde de sábado que olha, vou dizer a verdade hein, não está sendo um final de semana fácil para os funcionários do Vasco da Gama, principalmente do departamento de futebol do clube, muita gente ainda sendo desligada do Vasco vai acontecer e já está acontecendo uma reformulação dentro do clube de regatas Vasco da Gama, capitaneada por Lúcio Barbosa, CEO da SAF que identificou muitos defeitos, muitos problemas dentro do clube e agora pretende mudar muita coisa e já está mudando Então antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra você aquela moral, aquele carinho de sempre, dá aquela, faz igual o Lúcio Barbosa está fazendo aí, dá uma martelada, senta o martelo no like, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal, seja membro, vem pro grupo de WhatsApp Essa semana estarão sendo enviados os presentes, os prêmios da Liga do Cartola do nosso canal, pros nossos amigos aí que ficaram em primeiro, segundo e terceiro lugar na Liga Anual do Cartola do Hoje Vasco Vale muito a pena estar no nosso grupo conosco e você, pra estar nesse grupo é muito simples, apenas R$ 1,99 por mês aqui no botão seja membro ou R$ 20,00 no Pix, você vai pagar R$ 20,00 agora em dezembro? Só vai pagar de novo em dezembro do ano que vem, dezembro de 2024, vai ficar um ano direto no nosso grupo, trocando ideia, participando de live com a gente aqui ao vivo Muita coisa ainda vai acontecer no nosso canal nos próximos meses e agora com as contratações, a preparação live quase todo dia aqui e contamos com você, beleza? Agora bora pro vídeo, arrasta pra cima pra ficar bonito aí e vambora que eu já quero beber uma cerveja que é sábado à tarde E uma pergunta legal pra fazer pro torcedor vascaíno é a seguinte, você renovaria o contrato do Rossi? Isso mesmo, Rossi Clay, vascaíno de coração, que agora fez tatuagem na perna em homenagem ao Vasco da Gama Na minha opinião, o resumo do Rossi no ano de 2023 foi algo bem oscilante, o Rossi chegou, ficou 6 jogos aí no Vasco, invicto, o Vasco com o Rossi em campo sem perder Mas ele teve uma queda de rendimento muito grande, que acabou deixando uma pulga atrás da orelha do torcedor, da diretoria, se vale a pena mantê-lo no Vasco pro ano que vem A tendência é que o Rossi não fique no Vasco, mas eu quero saber de você aí do outro lado, você manteria o Rossi no elenco do Vasco pra esse ano? Foi um jogador que ajudou quando pôde, mas após lesão caiu demais o nível Gosto muito do Rossi, jogador veloz, jogador insinuante, jogador agudo Pode ser que com uma pré-temporada o Rossi se torne um jogador mais importante à medida que agora está cada vez mais experiente E possa vir a ajudar o Vasco no ano de 2024 É bem verdade que esse elenco será qualificado O Vasco vai ter um investimento alto financeiro no ano que vem Aliás, essa é a tendência, essa é a obrigação da empresa e nós cobraremos diariamente pra que isso se torne uma verdade E aí com a chegada de novos jogadores, de um nível um pouco mais alto Eu acho que pode acontecer de caso aconteça do Rossi renovar o contrato Ele não vira a ser aproveitado ou ele perder espaço Então são todos esses argumentos que estão aí permeando esse belo mundo em que você vai colocar aqui nos comentários a sua opinião E aí o Rossi, a gente renova, deixamos o Rossi ir embora E agora, o que fazer? Faça o papel de Lúcio Barbosa ou... Será que de Alexandre Matos? Coloque nos comentários Reformulação dentro do Vasco da Gama segue gerando muita polêmica Hoje mais um nome é riscado do quadro de funcionários E dessa vez foi assessora de imprensa Sara Borborema que foi embora do Vasco O gigante vem fazendo essa reformulação O Lúcio Barbosa identificou que o ano de 2023 não foi proveitoso em vários os aspectos dentro do Vasco Muita coisa não andou como a SAF esperava, como a 777 esperava E o Lúcio Barbosa, ele nada mais é do que um motor de ação daquilo que a empresa que é detentora de 70% do futebol do Vasco quer Ele simplesmente está ali para cumprir funções Obviamente, ele está também tomando decisões, ele tem as suas decisões com autonomias Mas algumas ele precisa passar pela 777 E obviamente, o fato de o Vasco ter brigado para não cair A Copa do Brasil, o Campeonato Carioca e outras situações de contratações mal feitas De demora para mandar o nosso glorioso, para não dizer o contrário, Maurício Barbieri embora Isso tudo influenciou em a 777 sentar com o Lúcio Barbosa Olhar no fundo dos olhos do nosso cariosamente chamado de presuntinho E dizer para ele o seguinte Lúcio Barbosa, vamos mudar tudo Está tudo errado Queremos um outro perfil dentro do Vasco E perfil de outros profissionais Por exemplo, o Fabiano Luz, que era um gestor de futebol também dentro do Vasco Foi embora O Carlos Brasil, que liderava a categoria de base, foi embora É uma mudança A Sara, que liderava a parte de imprensa e comunicação do Vasco Ao lado de outros profissionais Também foi mandada embora É uma mudança muito grande dentro do panorama De enxergar o Vasco para o ano de 2024 Muita coisa vai acontecer E muitos nomes ainda chegarão Afinal, se tem tanta gente saindo Tem muitos outros nomes para chegar Para ser anunciado Eu vou dizer uma coisa para vocês Ainda não posso falar muita coisa aqui Mas tem gente que vai chegar Que vai surpreender vocês Estando dentro do Vasco da Gama Então se preparem Porque a Vazfofoca está forte nesses próximos dias Trazendo muita coisa aí Muita gente que possa vir a trabalhar no Vasco Nos próximos tempos E você? Está pensando o que a respeito disso? Você acha que é uma mudança muito radical? Você acha que essa mudança é importante? E faltou? Aliás, demorou para acontecer Eu, Edu, particularmente Acho que demorou para acontecer Muita gente com mentalidade de derrota Com cheiro de um Vasco derrotado Ainda estava ali dentro Está na hora de limpar De mudar De trazer profissionais que queiram ganhar títulos Gente que vibra vitória Que vibra troféu E um caso de um nome desse É o de Alexandre Matos O Vasco tem negociações Sim com o Alexandre Matos Alguns veículos dizendo que o Vasco não fez proposta Mas não A conversa vem acontecendo Está evoluindo Está amadurecendo E a cada dia mais perto De um desfecho e um final feliz Hoje, por exemplo O Fábio Azevedo Do canal Fanático Vascaíno Noticiou em seu canal De que o querido Alexandre Matos Está aí procurando casa no Rio de Janeiro A gente ainda não conseguiu confirmar a informação Mas se for realmente Correta a informação Do nosso glorioso Fábio Azevedo Eu acho que fica bem claro Que está muito, mas muito próximo mesmo A informação que a gente tem É que a negociação está avançando Há o interesse por ambas as partes O Alexandre Matos quer o Vasco O Vasco quer o Alexandre Matos E agora dependem só De anotações Pequenas anotações Para que tudo fique pronto E apto Para que ele assine com o Vasco da Gama Em relação a isso também Já quero deixar claro Filipe Coutinho Alain Souza Jonathan Cafu Henry Martínez Outros tantos nomes Que estão pairando Na mente do Vascaíno Calma Vamos esperar Depende de um diretor de futebol Para negociar com esses caras Esse diretor de futebol Precisa assinar com o Vasco Que é o Alexandre Matos E outra coisa Ele tem que viajar Para a reunião Da semana que vem Lá Com a 777 Reunião que define A questão de orçamento Para o próximo ano Então ele precisa assinar O quanto antes Ou seja Antes do Vasco Assinar com reforços Muita água Vai passar Debaixo da ponte Obviamente Quando nomes Indicados Por Ramon Dias Que já está indicando Aparecerem Vamos comentar sobre Mas fechar Contratações Vai precisar Do Alexandre Matos Ou de qualquer outro Diretor de futebol Para que isso caminhe De uma forma correta Rapaziada Por aqui eu me despeço Deixo aquele abraço Para você Te desejo Um ótimo sábado Que você coloque Tudo nas mãos de Deus Porque tudo vai ficar bem Tamo junto Aquele abraço E valeu E não esquece Vai no like Dá o like Ajuda o vídeo Ajuda o canal Meu amigo Dá o like Para de vacilação